Foi o último adeus a Bento XVI, por parte daqueles que nestes dez anos o acompanharam com especial proximidade. Nasceu o dia quando o corpo de Josef Ratzinger deixou o mosteiro Mater Ecclesia num cortejo discreto, íntimo, que o acompanhou até à Basílica de São Pedro, onde muitos aguardavam no exterior para prestar uma última homenagem ao Papa Emérito. A Bento XVI 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 E um Papa em Portugal, e talvez de forma muito particular comparativamente a outras visitas que teve e outros sítios que visitou, e a anunciatura foi outro momento também muito icónico, porque ele de facto aparece quando não era previsível, tem um discurso também muito afado, acaba por dizer agora deixem-me dormir, era de facto um papa que podia ser um avô muito carinhoso, ao mesmo tempo também a deixar-nos mensagens fortes. Em que é que tudo isto também o ajudou no seu itinerário, pessoal de vida, de igreja, o que é que aguarda ao fim e ao cabo ainda hoje destes momentos? Eu tive a sorte de participar aqui, ainda há pouco dizíamos, estamos aqui perto, onde foram as primeiras conversas e portanto essa parte, não é burocrática, mas essa parte de fazer parte de um grupo e conhecer os bastidores de um projeto deste tipo, que é um projeto muito simpático, muito bom, fácil de alguma forma, mas que tem bastidores e muitas vezes na igreja podíamos ter essa ideia de quando se faz o bem ou quando se quer fazer o bem, que as coisas todas têm que ser necessariamente fáceis e não são e portanto isso para mim era novo também, ainda somos, ainda era mais novo, tive esse privilégio de estar com pessoas excelentes e juntos e numa experiência talvez rara ainda, mas enfim, mesmo nas juventudes em que se junta toda a gente, todos os movimentos, toda a igreja hierárquica, as paróquias e isso foi excepcional e saber que isso teve desafios de bastidores que fomos capazes de os vencer e torna talvez o projeto ainda mais interessante. E depois foi esta proximidade com o Papa, portanto esta experiência também pessoal, eu tive também uma história pessoal com ele, de sentir que ele olhou, de sentir que, enfim, a visita no ano a seguir, portanto tivemos o privilégio de estar com ele pessoalmente. Tocou-o também a esse momento. Sim, sim, sem dúvida. O que é que ficou com uma perceção diferente deste Bento XVI, como refere que muitos achavam demasiado sisudo, muito intelectual, afinal era um Papa humilde e afável e próximo também. Sim, eu tive a experiência, portanto depois eu tive a oportunidade de ir a Roma e do grupo que fomos, grande, tivemos três, tivemos mesmo à frente dele e tocámos. E aí a pessoa sente o que é a fragilidade também, a humanidade, num bom sentido, do que é um avô, podia ser literalmente o meu avô. Isso é muito marcante porque vivemos estas pessoas que têm missões muito particulares no mundo e ele particularmente porque viveu de facto anos muito difíceis e eu acho que toda a gente sentia isso e de repente sentir esse avô ternurente que sorri, que não está demasiado amargurado pelas coisas ou não transmite pelo menos esse sentimento de injustiça ou outra coisa qualquer que se calhar algum de nós poderia sentir nesse lugar. A mim marcou muito. Muito bem, Pedro Rochimel, muito obrigado por esta partilha que não são memórias, acaba por ser algo que se guarda para sempre no nosso íntimo. Obrigado. Obrigado.